Olá, queridas famílias, sou a irmã Helena Gesser, inspetora da Inspetoria Santa Catarina de Sena, responsável pelo colégio das Irmãs Salesianas de sua cidade. É com alegria e emoção que percebemos que aos poucos estamos superando os desafios da pandemia. Isso está sendo possível graças à união das famílias, que mesmo diante de tantas dificuldades, têm colocado a fraternidade e a consciência coletiva acima da individual. E agora, o esperado retorno está cada vez mais próximo. Mas, para o nosso colégio, a segurança e a saúde dos nossos estudantes, familiares e colaboradores, são inegociáveis e serão sempre nossos primeiros compromissos. Para isso, uma série de protocolos de segurança e saúde estão sendo implantados, alinhados com as instruções dos órgãos de saúde e experiências mundiais, visando a proteção de todos. Vamos conhecer alguns deles? Primeiro, os cuidados com o distanciamento social, redução da aproximação e contato, preparação das salas de aula, demarcações, restrições a aglomerações, sejam em banheiros ou áreas comuns, entre tantas outras medidas. Depois, diversos cuidados com a higiene pessoal, deverão ser tomados como o uso de máscaras, limpeza das mãos e treinamento contínuo de medidas para evitar a transmissão da doença. O cuidado com a sanitização dos ambientes também será rigoroso. Na entrada, com desinfectantes bactericidas para os calçados, mochilas e mãos. Com a desinfecção contínua das salas de aula, banheiros e áreas comuns e com ambientes bem arejados. Na chegada à escola, alunos, colaboradores e todos que a frequentam passarão diariamente por checagem para resguardar a saúde de todos. A comunicação eficiente também é muito importante e todos os familiares e alunos receberão as devidas orientações e treinamentos, pois juntos faremos toda a diferença. E tudo isso com um rigoroso monitoramento e controle, onde um comitê gestor, formado por profissionais da área da educação, saúde e segurança, garantirá que os processos sejam executados com a máxima eficiência. Em nossa casa de educação, o acolhimento salesiano está sendo cuidadosamente preparado, com oficinas socioemocionais, grupos de escuta e várias atividades, para que os estudantes sintam o amor e a esperança presentes e impulsionadores desta retomada. E ainda tem muito mais. Em breve, detalharemos diversas novidades que serão estabelecidas para que seu filho, sua filha, voltem às aulas protegidos, seguros e confiantes. Afinal, confiança e credibilidade se constrói com muito trabalho e seriedade para a formação do bom cristão e honesto cidadão. Recebo nossa gratidão e carinho, na certeza de que nossa escola se preocupa não só com o bem-estar dos seus educandos, mas também com a excelência da sua vida em família. Um grande abraço. Nosso colégio aguarda vocês em breve. Legenda Adriana Zanotto